Quando você termina Gravity Falls, você com certeza vai criar uma nova temporada. O que aconteceu com os Grunkles nas aventuras deles? Como o Jipper e a Mabel estão na cidade nova e, claro, o Bill vai realmente voltar? Agora, se você está aqui e nunca viu Gravity Falls, assista! É com certeza uma das melhores histórias e melhores desenhos que já foram inscritos. E além do mais, esse vídeo é cheio de spoilers. O criador do desenho, Alex Hurt, deixou o desenho com um montão de segredos e coisinhas que fazem os fãs ficarem loucos à procura de respostas. E para acatar os fãs que queriam, ele lançou, entre aspas, livro, que na verdade é uma história em quadrinhos, mas se falar livro fica mais, fica mais da hora. Enfim, o livro, assim como a série, é cheio de mistérios e referências e detalhes que vamos falar nesse vídeo. Seja bem-vindo a Mensagens Secretas no livro de Gravity Falls. O livro começa com uma revelação. Chimeb Locke é, na verdade, um fã como a gente e ele tem uma maldição que só pode falar o nome dele, mas em certas luas ele consegue falar normalmente. Ele viu as aventuras da família Pines e colocou em situações... românticas. Ok. Ele nos serve como um guia para os livros e das aventuras que ele mesmo escreveu. São quatro histórias e cada uma delas é focado em algo ou alguém. O primeiro segredo vem logo de cara, o diário número 4, que para quem viu a série sabe que só existem três. Em nenhum momento nos é sequer mencionado o número 4. O que me leva a pensar que foi na verdade o próprio Chimeb Locke que escreveu isso, pois ele é um fã do desenho, ou melhor, das aventuras, como a gente. O livro acaba em algo que te faz ficar curioso. Como ele tinha um tempo limitado para poder falar com a gente, ele é cortado no momento que ele ia falar o maior segredo do livro. Muitos fãs ficaram loucos para descobrir o que diabos era esse segredo e chegaram à conclusão que se baseava nesse site. O link desse site pode ser encontrado nas primeiras páginas do livro, bem escondido e sutil no canto da mesa. Esse site se baseia em uma coleção de livros e nele, personagens e mais segredos. Eu não vou ler todos eles aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito chato. O link vai estar na descrição para quem quiser ver, mas eu vou mostrar os mais interessantes aqui. O livro 1-1 se baseia no próprio Chimeb Locke, ele conta que ele tem 3 pés de altura e cabe facilmente em lancheiras, bota-malas e aqueles lugares para botar malas em aviões. Ele foi expulso daquele restaurante da mulher de um olho só, que faz referência ao episódio da sociedade de um olho só, e ele foi expulso da sociedade também. Seu arco inimigo é um carinha chamado XGQRTHX, que até onde eu sei isso não é uma mensagem secreta, é só um nome bizarro. Mas não acaba por aí, na página, em todas as páginas na verdade, tem mensagens codificadas com a cifra vigenérica, e nela se lê The true meaning of Chimeb Locke, such horrors man endure, blind universe laughing, only cure kindness. Ou em português, o verdadeiro significado de Chimeb Locke, homem que suporta tais horrores, cego e o universo está rindo, a única cura, afeto. É, eu tô tão confuso quanto você. O livro 2 fala sobre os Cymbling Brothers, que pra quem não leu o livro, são meio que os arques inimigos do Stanford e do Stanley quando ele era criança. O livro 3 é sobre um camarada chamado Senhor, que cara é essa? Que é um carinha que aparece na primeira história do livro. O livro 4 é sobre a pacífica, e conta bastante detalhes sobre a personalidade dela. Segundo esse artigo, ela ganhou inúmeros prêmios e já apareceu num programa de TV, chamado Hábitos Saudáveis de Ricos e Glamurosos, no canal chamado Inveja. Seus hobbies incluem minigolf, desfiles de beleza, cavalgar de pônei e caçar raposas, que na verdade é só o tobo determinado vestido com uma raposa. Ninguém sabe por que ele faz isso. Seus hobbies secretos envolvem, ela é nível 100 no jogo em primeira pessoa Bloodcraft Over Death, que é uma referência ao Overwatch. Ela também é ótima em trocadilhos. Mas não conte a ninguém. Sua comida favorita é faisão estufado com lagosta, que é estufado com raviola e estufado com tirinhas mais irônicas do New Yorker. Mas claro que a sua comida favorita é qualquer coisa frita em óleo fervendo. É assim que se faz, garota. Sua mensagem secreta lê O livro 5 é o mais legal, claramente. É um desenho do SUS de uma história em quadrinhos sobre corredores do mistério, que claramente é uma piada com o Pines e com o Bill, que está segurando a cabeça do Stanford, que é bastante assustador. O livro 6 contém em detalhes a história da Aunt Mabel, que aparece na história que eles vão para um mundo cheio de Mabels. O site é sobre o MacCucket, não esse, o filho do MacCucket, que só apareceu em um episódio e sumiu depois disso. E o último livro é sobre o pai dos irmãos Pines. Como eu disse, são muitos detalhes, e se você quiser ler cada um deles, o link vai estar na descrição. O livro também é cheio de referências ao próprio desenho e ao mundo pop em si. Pra começo, na primeira história, temos referências àqueles unicórnios, que aparecem na segunda temporada, os bichinhos do episódio do Golf, e aquela mulher que ama mãos, que parece que não era mentira do Stan. Pra quem não sabe, ela apareceu no episódio em que o Stan fica contando histórias, e pelo que parece, ele não estava mentindo. Esse cara com as caras do pessoal é uma óbvia referência ao vendedor de máscaras do jogo Zelda The Majora's Mask. Quando eles entram no escritório do monstro que rouba rostos, nos é mostrado o rosto da Mabel, obviamente, aquele policial burro, esse bicho que é o rosto do animal mais feio do mundo, chamado Blobfish, um que talvez seja o Mori, e claro, por último, mas não menos importante, temos Alex Hurt, o próprio criador do show. Vamos falar agora da vez que eles entraram no GB. Esse estilo de desenho é uma referência ao GB Rich Rich, e essa piada com os quadrinhos é uma referência a uma tirinha que ficou famosa na internet. Esse aqui são referências aos GBs do Spy vs Spy, que já apareceram em Mad, e no fim da folha tem um código Morse para A Spider, ou uma aranha em português. E claro, referências a mangás. Olha, eu não li nenhum na minha vida, então eu não tenho a menor ideia se isso é uma referência a algo ou não. Tem uma piada no fim da página que eu realmente rialto. Oh cara, isso é composo. Um D que parece um G? Onde é que eu tô? Pra quem não entendeu, ele está falando do D no logo do Disney, que parece um G. Esse aqui é uma referência ao Peanuts, que é a menina que fica dando ajuda a perseguiar atrás em uma das edições. Isso aqui é obviamente uma referência a Garfield. Na história que nos é mostrado um monte de Mabos diferente, é cheio de referências. Temos claro, uma óbvia referência a Sonic, uma estátua do Bill dizendo, ele era o pior, um mundo de peixes estranho o suficiente, e um gato. É, um gato. Eu fiquei um pouco desapontado quando vi que não tinha nenhuma referência de Rick and Morty. Mas tem algo parecido, o Morty, dos filmes de Volta pro Futuro. Temos também o Pac-Man, o Waddle da série Wordswaddle, e... O Jack Horseman? Talvez seja, não tem como saber. Temos também aqui o Bob Ross, também conhecido como a pessoa mais calma do mundo. O livro é cheio de mensagens secretas, hã? Eu juro que eu li isso pelo menos cinco vezes e eu não percebi metade delas. Menos as referências da Mabel, isso me fez explodir a cabeça de tanta referência. De qualquer jeito, esse vídeo foi um vídeo diferente, que eu quis fazer há muito tempo, pois eu amo Gravity Falls. Mas eu não soube direito como fazer esse vídeo. Porque ele é um vídeo sobre histórias em quadrinhos, e eu nunca fiz algo do tipo... Obrigado por ter visto até aqui. Eu não peço muito isso, mas se você quiser deixar um gostei, vai me deixar muito feliz. Esse vídeo deu muito trabalho, pois se para o vídeo que deu mais trabalho nesse canal. Mas eu quis muito fazer ele, então o vídeo passou rápido. Se quiser ver mais Gravity Falls, eu tenho uma playlist com todos os vídeos sobre Gravity Falls aqui no canal. E aqui tem o meu vídeo sobre as vezes que os personagens apareceram na vida real, que tem Gravity Falls no meio. Obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! F tugas do vídeo. Fingeros. Fundo. Legenda Adriana Zanotto